Desacelera, deita essa cabeça no meu peito Que a gente encara até o que não tem jeito Olha como eu faço um passo De cada vez Desapega, deixa aquela sombra no passado Agora e sempre eu fico do teu lado Respira, confia Um dia de cada vez Vem amor Do mundo a gente não vai levar nada Entre o amor A alegria escolhe um de cada Amor, alegria Um passo, uma coisa, um dia O tempo que cura fica cicatriz Lembrar de uma tristeza Te faz saber o quanto é lindo ser feliz Vem amor De cada vez Amor, alegria